JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE ALL THE WAY JINGLE BELL RUB, RUB, JINGLE BELL Pedidos musicais! Ó a música boa! A gente tem uma trinquedinha só pra extrair a rapaziada E deixa de ser resta Boa noite, Happy Natal! Obrigada da pessoa! Fáxico Ó o recorde é um método Fácil do Auxíto Tchau.